Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Kohl, hoje eu tenho um relato poderoso daqueles que eu amo ler Ela escreveu de uma maneira tão linda, tão poderosa, como é lindo o amor de Deus pelos seus filhos e filhas Gente, eu fiquei muito feliz de ler esse relato, esses dias e tenho um prazer de vir aqui compartilhar com vocês Porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, pra glorificar o nome de Deus, porque Deus ele é perfeito e ele cuida dos detalhes Vamos lá gente, diz assim, olá Cris, ela diz olá Cris Kohl Pode me chamar de Zara Quero te agradecer imensamente pelo seu incansável trabalho, você com suas análises, sejam de relatos, entrevistas e comentários Abordando a personalidade dos e das narcisistas, tem me ajudado muito a seguir curando as minhas feridas Como me alegra o coração ouvir suas palavras, Deus te abençoe grandemente por isso Deus nos fortalece a cada dia, né? Vamos lá, ela diz assim, como você não se cansa de dizer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Ela diz, amém Eu sempre fui uma mulher de muita fé O meu ex-narci, ela chama ele de narci, tá? Ela fala, o meu ex-narci, quando eu o conheci, dizia que conhecia a Bíblia inteira e que faria teologia em breve Conheço vários e vários que estudaram teologia, tá? Não quer dizer, gente, que todos que estudam teologia são narcisistas Mas eles copiam as pessoas que são de Deus, né? Para parecer que também são Então, é algo a observar Continuando Eu achava o máximo, porque eu era recém-convertida na igreja e achei que havia sido presenteada por Deus Eles vêm parecendo o anjo de luz, né? Hoje, olhando para trás, eu realmente fui presenteada por Deus Porque foi a forma que ele encontrou de me curar Caso contrário, passaria pela vida acreditando em cada narcisista que apareceria na minha vida Gostei do que você falou, viu? Deus transforma, né? Maldição em bênção E no caso esse daí, que foi alguém que te tocou mais no profundo, né? E acabou te levando para mais próximo de Deus Deus usa os meios dele Por isso que eu digo que essas pessoas têm prazo de validade em nossas vidas Deus já sabe o dia que eles vão entrar e o dia que vão sair Né? Mas tanto nós na vida deles, quando Deus permite E eles na nossa vida, esse período Deus permite Para que tanto a gente aprenda, né? Sobre nós e sobre o outro também E também dá uma oportunidade para essas pessoas De poderem ver o poder de Deus De que realmente Deus existe E que ele é o único caminho Aí vai quem quer, né? Continuando, ela diz assim Ok, porque foi a forma que ele encontrou de me curar Caso contrário, passaria a minha vida acreditando em cada narcisista que apareceria na minha vida Eu já havia sido alvo de vários Eles e elas chegam muito atenciosos, carinhosos Me davam presentes E quando eu estava totalmente nas mãos deles Ela põe entre parênteses namorados E delas, entre parênteses as amigas Começavam os abusos Agora tenho total clareza Ainda hoje eles chegam até mim Mas já não estou mais disposta a parar totalmente a minha vida Para servi-los em troca de um elogio Um abraço Eles sugam todas as minhas energias Exatamente Olha como ela é linda Amor, 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 amor Bom, a maneira que ela descreve aqui Realmente, eles vêm atenciosos Ouvindo, parece que se interessam por você Por sua vida, cada detalhe Coisas que eles têm a maior paciência ali De te ouvir Que você não teria de ouvir outra pessoa, não Aí você fala Nossa, como essa pessoa é maravilhosa Cadê o defeito? Não tem, né? Aí você quer retribuir Assim eles ganham as pessoas Enquanto eles estão com a cadernetinha das trevas lá Só anotando O inimigo, ele faz uma pesquisa de campo primeiro Ele te investiga Desde o fio do cabelo até as pontas do pé Do dedo do pé Aí ele vem pra te atacar depois Só que Deus é mais Deus é mais Ele mostra o passo a passo dessas pessoas É surreal, gente Por isso é tão importante a gente estar conectado a Deus Buscando a Deus em oração Jejuando, se possível Porque aí você vê de verdade Deus mostra O Espírito Santo mostra Cada intenção do coração E veja bem Acho interessante também citar aqui Porque muitas coisas que nós fazemos Os narcisistas culpiam a gente Ok? Então assim Nós também damos presentes Nós temos um coração doador Nós temos Como é que se fala? Somos generosos Mas sem intenção de manipulação Você não tá ali fazendo isso pra manipular Eles fazem isso e manipulam Usam disso pra manipular Então você vê A diferença está na intenção E isso só Deus sabe E só Ele demonstrando Mostrando pra gente Revelando Que a gente consegue saber também Discerner, né? O Espírito que tá agindo ali na vida daquela pessoa Mas aí não pode julgar Ah, essa pessoa tá me dando presente Ah, é uma narcisista Calma, gente Não é assim Tem tudo um conjunto Ok? Então tem que ter essa parte Que bajula Porque eles não elogiam Eles bajulam É uma coisa forçada Você vê que não é natural Porque é exagerado Né? Te coloca num pedestal Faz você se sentir a única O único Falta de empatia Grandiosidade disfarçada de humildade Mentirosos Manipuladores O que mais? O que mais? Que eles Até tanta coisa Tem as características lá no DSM-5 Mas eles fingem ser como nós Mas no convívio E tendo conhecimento A revelação de Deus Rapidinho você vê Quem é e quem não é Né? Quem é o joio Quem é o trigo E aí continuando Esse relato maravilhoso aqui Que eu tô amando ler Ela fala, né? Ela parou, né? De agora dar esse suprimento Pra essas pessoas Porque ela tá forte Então assim As carências são supridas em Deus É o único que pode suprir Daí vem essas pessoas Tentando oferecer essas coisas Pra entrar na brecha E não tem mais brecha não Tem que fechar todas as portas Pro inimigo não entrar A minha carência Começou ainda na infância Ela diz Eu era muito criticada Pela minha mãe E ela põe entre parênteses Ainda sou Para ela Qualquer criança Era melhor do que eu Mais comportada Mais bonita Mais educada Mais estudiosa Já eu não tinha jeito Ao mesmo tempo Que ela me criticava demais Era uma mulher carinhosa Não dizia eu te amo Mas dedicou muito tempo e energia Para transformar a minha infância E a dos meus irmãos Na nossa melhor experiência Fazia questão de comemorar Todos os nossos aniversários E isso me confundia um pouco Eu pensava Ela me ama ou não? Exatamente isso Outra coisa que eu achei Muito importante aqui Que você falou Mãe Provavelmente Narcisista Pelas características aqui O que é super comum E se explica a codependência Começa lá de uma mãe Ou de um pai Condicionando esse filho E essa filha Ser um suprimento Para ele e ela Só que pela falta de empatia Eles não tem noção Que lá na frente Eles só estão preparando Esse filho Ou essa filha Para depois outros virem Para abusar Por isso que você falou aqui Me identifiquei muito Com o teu relato Vários narcisistas No seu caminho Mas no meu então Gente Foram poucos Que não foram narcisistas A maioria foi Tanto em relacionamentos amorosos Principalmente nas amizades Incrível Incrível Mas aí a codependência Se explica Eles leem a gente Já sabem que é uma pessoa Que é codependente Aí eles já entram com tudo Investem né Porque sabem que vai ter retorno E aí ela diz assim Na vida adulta Fora de casa É uma mulher Falando da mãe dela É uma mulher que todos adoram Desse jeito Em casa é reativa Não tem paciência com nada Fica o tempo todo Aguardando um erro Para criticar Nada está bom Então qualquer desabafo Fora do ambiente familiar Vai soar como mentira Gente é assim mesmo Ó Muito rico esse relato Porque abrange amizades Relacionamentos Agora a familiar Né A mãe É desse jeito Todo mundo ama Porque pra cada pessoa A pessoa põe uma máscara E lá fora pra sociedade É a pessoa que ajuda todo mundo Pessoa divertida Pessoa aí Perfeita Né A mulher que todos adoravam Ela fala aqui Sobre a mãe dela É Fora de casa né Essa parte aqui De fazer aniversário É o amor de assopro né O abuso é o mesmo Sempre Abusa Finge que ama Porque senão Você não vai ficar lá Senão você vai ver O que é de verdade O que está acontecendo Então as migalhas Migalhas Olha Essa parte que você falou assim É Comparava Criticava você né Toda criança era melhor Do que você Pra você Ficar lá Tentando agradar ela Tentando conquistá-la Se matando Fazendo todas as vontades dela Quando na verdade É uma projeção Do que ela sente Por ela mesma Né Eles se comparam Eles estão sempre competindo Eles se sentem inferiores Eles se sentem um nada Eles se sentem incapazes Eles se sentem um lixo É triste Mas não vão se tratar Acabam Usando a gente De saco de pancada Pra aliviar Essa tortura Que eles tem ali Na vida Todo dia Deus é mais Ok Aí ela continua falando Nós somos em quatro filhos Todos os meus irmãos Saíram mais cedo de casa E eu fiquei Aos 28 anos Conheci o Nars Nem gostava dele Achava ele muito calado Esquisito Não olhava nos olhos Enquanto falava E estava sempre de mau humor Mas eu achava Que a minha alegria E disposição Em ajudar Daria a ele Uma imensa vontade De viver a vida Ixi É isso que acontece Gente do céu Eu me vi aqui A gente acha né Que ah Eu vou ajudar Ele é triste Mas eu vou dar Tanto amor pra ele Eu vou cuidar dele Eu vou fazer De tudo pra ele Não tem como Ele não ver Que a vida é bela Que a vida é linda Que ele é amado Eu vou fazer tudo 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 E aí você não consegue Ainda se sente incapaz Acha que foi você Que não foi boa o suficiente Sendo que ninguém Tem este poder Só Deus O Criador Jesus Cristo Senhor e Salvador Tem esse poder E ainda assim A pessoa tem que querer Pagar o preço Uhum Mas é desse jeito Você colocou aqui Muito bem colocado Ela diz O sexo com ele Era incrível Ele se entregava Totalmente Não faltava disposição Para me agradar Dizia que o prazer dele Era me ver feliz E realizada Que bom que isso fosse verdade Na presença das pessoas Familiares e amigos Ele exagerava Ser carinhoso Era exageradamente carinhoso Ao ponto das pessoas Chamarem a minha atenção Pede para o Nark Pegar mais leve Ele fica te beijando E agarrando Em qualquer lugar E ora Para ele As pessoas tinham inveja Do nosso amor E eu acreditava Mesmo não estando Apaixonada Resolvi casar Afinal de contas Aquele amor Era do outro mundo Além disso Não aguentava mais A convivência familiar A minha mãe Muito controladora Deixava a minha O meu pai Sem saída A não ser Passar a parte Maior parte do dia Do tempo Na rua É A gente foge Da presença Do mal E aí Acaba indo Para outro A família Do Nark Também Tinha muitos Problemas Eles são Em seis E Nark Sempre bateu De frente Com a mãe O que fez Com que ela O rejeitasse Mas eu A super salvadora Havia chegado Para que ele Tivesse mais amor E eu estava Disposta A ajudá-lo Dar a ele Um amor Do qual ele Nunca havia recebido Ai gente É engraçado Até hoje Eu dou risada No dia Do nosso casamento A mãe Passou mal Não foi A igreja Somente Na festa E quando chegou Foi a primeira A chegar No salão Olha Criticou Tudo o que fizemos Ela não pôde Ajudar financeiramente Em nada Mas não perdeu Tempo em criticar Ai é sempre assim Depois que voltamos Da viagem Soube que a minha Ex-sogra Não foi a igreja Porque não aceitava A nossa união Para ela O filho Nark Era lindo E merecia uma mulher A altura dele Desse jeito Gente olha A sogra narcisista A mãe narcisista Eita O marido narcisista Sorrindo O Nark Nunca havia elogiado A minha aparência Ficamos 18 anos Casados Sem ele me dizer Se quer um Você está linda Hoje Eu sempre trabalhei Sempre ouvi Fora de casa Homens me elogiando Mas em casa Nada Eu achava Que o Nark Era tímido Não recebeu Elogios dos pais Por isso Não sabia fazer Alguns anos depois Descobri Que ele sabia Muito bem Elogiar uma mulher Como um grande Conquistador Ela põe Lógico que eles sabem Sabem Mas não vão fazer Por você Com você Não Só se precisar Emergência Só se você for Largar E ele precisar Te manipular Aí eles Forçam Para falar Sai até Assim Sabe Tudo é um sacrifício Para essas pessoas Tudo E ele só vem As coisas ruins Eles estão nas trevas Então tudo que tem De errado Eles estão lá Para falar Só que Não consegue olhar O errado A podridão Que tem dentro Deles E neles mesmos É É uma cegueira Assim Absurda Mas são os próprios Juízes ali Para dizer Quem está errado E como que faz E como que não faz Só que esquece De olhar para si É aquela coisa Do Do vergão No olho Né Tá falando Do outro E tem um Bem maior No olho No próprio olho Dele Desse jeito Ok Antes de nos casarmos O Narci Estava sempre na igreja Não faltava as missas Aos domingos E depois do casamento Deixou escapar Que igreja Era para os ignorantes Os sem culturas Os que precisam Ser conduzidos Aí ele não precisa Ele já foi conduzido Ele já é O próprio Deus Aliás No momento Que a máscara Dele caiu Sem querer Ele deixava escapar Várias coisas Falsos choros Que ele me achava feia E que nenhum homem Iria me querer Inclusive Que desejava Minha morte Sobre ele Dizia que era o cara O cara das trevas Né Que não precisava De ninguém Que era muito esperto Aham Eu depois de convertida Segui firme Deixando o Narc Livre na casa Já que ele se recusava A me acompanhar Na igreja Enquanto eu saia Para a igreja Na companhia Do nosso filho Ele tinha a liberdade De fazer o que bem Entendesse Logo no primeiro ano De casamento Eu queria me separar Porque aquele homem Extremamente carinhoso Havia mudado E me evitava Ao máximo Mas os meus pais Não deixaram Na sequência Eu engravidei E achei que a partir dali Tudo seria diferente O Narc O Narc Ficou super animado Quando nosso filho Nasceu Chorou Perante a família E os amigos No dia a dia Não tinha paciência Com os choros Com as cólicas E gritava Faz esse moleque Calar a boca Se chegasse em casa E a comida Não estivesse pronta Questionava O que eu havia feito O dia todo Traste Ao retornar Para o trabalho Me sentia aliviada E feliz Porque sabia Que eu e meu filho Estaríamos bem Lembro que a minha gerente Não acreditava Na minha alegria Em voltar para o trabalho E deixar meu filho Na creche No trabalho Eu tinha paz Reconhecimento Pelo meu trabalho Era desejada E elogiada Por outros homens E em casa Era um lugar Para cuidar da casa Fazer comida Dar atenção Para o meu filho Já que o Narc Quando estava em casa Só queria assistir televisão E mexer no celular Não ajudava a fazer nada E quando fazia Era de qualquer jeito Ou reclamando Para evitar brigas Eu fazia tudo E ficava sobrecarregada Exatamente É o que eles querem Eles querem Que você fique lá A empregada O bonito Fica lá no sofá Desperna para o ar Porque acha que O trabalho dele É trabalhar Se é o que trabalha Porque tem uns Que nem isso faz Trabalha Só que aí em casa É obrigação da mulher Porque muitos São machistas São misóginos Tem ódio de mulher Inveja de mulher Muitos querem ser mulher É uma coisa de doido E aí você fica exausta Lógico É cuidar da casa Do filho Do trabalho Ele trocava Qualquer momento Em família Para se distrair Com qualquer filme Ou seriado Para chamar atenção Eu comprava roupas íntimas Provocantes E ele dizia Que já ia Para a cama Mas não ia O sentimento De abandono Me causava tristeza E eu chorava em silêncio Até pegar no sono Rejeição Ele queria te dar rejeição Muitos ficam Viram as costas Para você E fazem de tudo Na passividade agressiva Porque são covardes Para você sentir Uma nada Tratamento de silêncio É exatamente isso Para desumanizar Para você Sentir ali Como se você Nem existisse Porque eles Se sentem assim E querem causar Isso no outro Não querem sofrer Sozinhos não Ele esperava Eu pegar no sono Para ir se deitar E no dia seguinte Ele se levantava Como se nada Tivesse acontecido Eu já falei Livramento de Deus É hoje Pensando Como que Deus É bom Ela diz Comecei a achar Que ele estava Com depressão Tamanha era apatia Procurei o padre Ele me orientou A fazer jejum E orar sempre por ele Participar das novenas E eu fazia De tudo por ele Meu amor Minha vida Minha metade Ela põe Cá, 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 cá Hoje Graças a Deus Estou separada Do Narc E as pessoas Ainda acham Que eu não presto Que eu tive um amante Que eu destruí a família É desse jeito Que se dane Que os outros pensam O que importa É que você está livre Dessa praga Ok Fazendo uma retrospectiva Me lembrei Que o Narc Ainda namorando Mencionou Que uma amiga de trabalho Havia se insinuado Para ele Mas ele disse Que me amava demais E que jamais Me trocaria por ninguém Achei aquela atitude Tão verdadeira Me trouxe tanta verdade E confiança Que quando o assunto Era traição Eu sabia Que deste mal Eu estaria livre E ela põe Gente do céu É sorrindo mesmo Adorei o teu humor Viu Você é das minhas Ok Quando descobri Uma traição Do Narc Lembrei Dessa antiga amiga Entrei em contato Porém Porém o Narc Nunca falou em separação Comigo Levávamos um casamento Péssimo Sem diálogo Sem sexo Sem paciência Da parte dele Comigo E com o nosso filho Mas separação Jamais Gente Quanto conteúdo Nesse vídeo Ela é top Né Olha aqui Já não tinha mais relação Traiu Ela foi lá E falou Se tu me contar Vou contar Para o teu marido Daí ó Essa dúvida Que vou perguntar Para ele Se ele também Não tem a pulguinha Atrás da orelha Né Aí ela com medo Lógico Já foi lá E contou Um pior que o outro Né Essa aí Amante com marido Narcisista Tudo nas trevas Só Deus Aí Não quer separar Porque você É a suprimento master Enganando a outra Tá Ó Vou largar dela Foi lá a mulher Doida Pior ainda Vai lá Se separa do homem E ele não Casa nada com ela Enrola 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 Pronto Aí mais uma aí Que tem que passar Pelo processo Se se permitir Né É Um abusando o outro Quando é narcisista Eles mesmo se destroem E aí ela continua Durante 18 anos De casamento Eu nunca tinha Olhado o celular Do Narci Para ler mensagens Ou seguir as redes sociais Eu baseava o caráter Dele ao meu Porém amante Do Narci Acredito que Cansada De ouvir tantas mentiras Sobre mim Resolveu me procurar E contou Em tom de deboche Que eles eram Bem íntimos Ah Outra coisa Que eu lembrei aqui Eu já vi vários casos Né Relatos Inclusive em atendimento Muitos narcisistas Fazem assim Ó Já não tem mais Um relacionamento legal Mas não Te larga Porque tá ali Contigo pra lavar Passar Cozinhar Enfim Pra ele usar De saco de pancada Tenho interesse Senão eu já não tava Mais lá Né Aí com a outra Ele fala Ó Só tô com ela Por dó Porque a gente tem um filho Aí ela é doente Aí ele é bonzinho Mas olha O dia que tudo se resolver Aí eu largo dela A gente se casa Tá Aí fica ela lá Na esperança De tanta mentira Tanto ela esperar Olha Já tinha largado o marido Pra ficar com ele E ele não largava ela Aí ela vai Agora Quero a revanche Vou me vingar Pronto Aí vem ainda Se achando Né Em tom de deboche Nós estamos muito bem Eles eram bem íntimos Aí ela diz Passei a seguir o narc Abri o celular Vi muitos vídeos pornográficos Fotos seminuas Da colega de trabalho Inúmeros áudios apagados Ligações na madrugada Por isso Não dormia cedo Quando a verdade Veio à tona Eu só faltei Partir pra cima dele Com uma faca Fiz escândalo Os vizinhos chamaram A polícia E meu filho Só chorando E o narc Calma Quase chamando O sanatório Para me amarrar Em uma camisa de força Eu não via nada Nem ninguém Os vizinhos perguntavam O que aconteceu? E o narc Só dizia Tá louca Surtou Gente do céu Imagina a cena Só esqueceram de dizer Que o louco E o surtado Era ele E que você É normal Mas assim A cobra Só joga o veneno Quietinha Na surdina Aí quando você Tem um abuso reativo E fala Chega Acabou E põe ele no lugar Dá um chilique lá Todo mundo acha Que a doida é você Mas Deus sabe de tudo Que ela fala Descobri que o narc Enquanto eu saia Com meu filho Para igreja Festas infantis Que ele dizia Detestar Mas eu não tinha Esta escolha Eu tinha que levar O meu filho Nas festas Dos amigos dele No caso Nas festas da escola E etc Enquanto eu cumpri O papel de pai e mãe Nos encontros sociais O narc Em casa Fazia chamadas de vídeo Para várias mulheres Nas comemorações Ele sempre me presenteava Mas era frio Nunca me elogiou E eu achava que realmente Eu era uma mulher Desinteressante Praga dos infernos Eles fazem isso mesmo Para você se sentir Assim mesmo Gente eu tive um Não elogiava Praticamente nunca Quando elogiava É porque Queria alguma coisa ali Ou porque estava com medo De perder Aí eles dão Uma atençãozinha lá Para falar que está lá Só para falar que está lá Amigalha Amigalha Só que a gente percebe Porque é fingido Não é natural Não vem do coração Porque nem coração Tem ali É uma pedra É uma pedra de gelo E eles tem ódio Inveja da própria mulher Gente Sim Se compare Eu nunca vi isso Para mim custou Entender isso E acreditar Mas é desse jeito Eles não veem você Com parceiro ou parceira Que está unindo forças Não É uma guerra mesmo Você está dormindo Com o inimigo Literalmente Não elogiam E quando elogia Ainda é na passividade Agressiva Porque não conseguem Elogiar Porque é só ódio Ali dentro Amargura Pessoas perturbadas Que querem tirar Nossa paz E aí Presente Aham Dava um monte de Presenta Mas frio Conexão emocional Não existe Então o que eles fazem Para manipular Dão presente Isso eles fazem fácil Mas é tudo parte Do abuso Da manipulação E acaba confundindo A nossa mente E aí ela continua No trabalho Sempre havia um ou outro Se insinuando para mim Na carência Até pensava em ter Alguma aventura Mas pensava na decepção De Deus comigo Olha que linda Olha só o temor a Deus O que faz E pode ter certeza Que Deus Ele te revela Ele te Recompensa Por isso Viu É aprovação Testes que a gente passa Mas aí você venceu E Deus te entrega A coroa da vida É só seguir firme e forte Nessa fé Nessa força Mas isso acontece Enquanto ainda A gente não sabe Quem eles são Você está em um casamento Carente Não recebe um elogio Ainda não tem Deus Ali 100% Que é o que acontece A gente acha Que essa pessoa Foi um presente de Deus Você não consegue ver Que é o próprio inimigo Ali Disfarçado de anjo E aí Acaba assim Dando brecha Para tentações Que são outros Outros que ainda vem Outros Às vezes até Psicopata Ou pior No caso Psicopata Já é o pior Eu digo Você está com um E às vezes Vem outro pior Às vezes você está Com um narcisista Só Um sociopatinha Aí vem um psicopataço Ninguém merece Deus é mais E aí olha só Então a indiferença De Narci Do narcisista Não me abatia totalmente Mas eu queria o olhar dele Uma vez fomos a uma festa E lá estava uma mulher linda Aí em um relance Vi um narcisista Olhando para aquela mulher Com admiração Ele nunca havia olhado Para mim daquela forma Na hora me conformei Já que eu não era tão bonita Quanto aquela mulher Mas na hora Se tivesse confrontado Narci Ele teria mentido Como mentiu Inúmeras vezes Antes do divórcio É eles são O filho da mentira Filho do pai da mentira João 8, 44 Ela diz Ele não queria De forma alguma Se separar Fez de tudo Mas foi tudo em vão Quando a verdade dele apareceu Eu senti a presença de Deus Em cada passo Que eu dava Parecia mágica E como se Deus dissesse Vem filha A sua missão já acabou Uau Gente isso aqui é muito forte Ele não queria separar De jeito nenhum Aham É esses daí São os piores Assim é mais difícil né De largar De conseguir sair Ou fazer com que eles saiam Mas Deus estava lá Ó O tempo todo Falando Vem filha Vem a sua missão Já acabou aí O que ele tinha que aprender Contigo já deu Agora pode sair E ela diz Estou separada Um ano Todos os dias acordo E agradeço a Deus Pela liberdade Glória a Deus Agradeço as pessoas Como você Que de uma forma didática Fazem um trabalho De trazer perfis De pessoas Como um narcisista É A frente Na minha vida Já apareceram mais Dois narcis E minha terapeuta Questionou Como você está agindo Para atrair narcisistas Na sua vida Aqui eu já paro Olha Já fica de olho aí Ó Esbugalhado Porque essa terapeuta aí Não estou achando normal Se ela tem conhecimento Desse transtorno Olha que eu ficaria em dúvida Isso não é mais uma também Tá Isso não é normal De uma terapeuta Com empatia Falar para uma paciente Sabendo que você estava Relacionada aí Com pessoas com esse transtorno Olha a pergunta dela Isso aqui me chamou Muita atenção Não posso deixar Passar em branco não Como você está agindo Para atrair narcisistas Na sua vida Fala assim Eu estou agindo Como uma filha de Deus Eu estou agindo Com generosidade e bondade No meu coração Porque isso são características Do meu Criador Do meu Pai Eu estou agindo Diante da vontade De obediência Do meu Senhor O que acontece É que pessoas narcisistas Sociopatas Psicopatas São seres das trevas Que seguem a Satanás E a missão deles É destruir Os filhos e filhas de Deus Ah Na parte espiritual É exatamente isso A tua luz brilha Eles vêm para tentar destruir Lembra aquela história Da cobra Tentando matar o vagalume E aí o vagalume fala O que eu te fiz A cobra Nada Tá Então eu faço parte Da tua cadeia alimentar Não Então por que você quer me matar Porque a tua luz Me incomoda Simples assim Ok Então Quem segue a Satanás Quer destruir Os que seguem a Deus Sempre foi assim Desde o tempo Dos discípulos Então hoje Não seria diferente Ok Mas Deus diz Alegrem-se Com essas perseguições Por conta do meu nome Pelo nome de Jesus Cristo Senhor e Salvador Então é se alegrar É sinal que você está No caminho certo E Deus guarda Amei seu relato Você é linda Mas olha Essa terapeuta aqui Não é normal Ela fazer esse tipo de pergunta A não ser que ela seja Uma pessoa Sem noção do que está falando Porque não conhece O transtorno Surreal Eu não me aguento Quando eu escuto essas coisas Você fala para ela O que eu estou fazendo Para atrair essas pessoas Sendo eu Basta você ser você E ser autêntica E ter a luz divina Simples assim Eu quero ver o que ela vai falar Depois você me conta Ai ai Eu já nem ia mais nesse ser Nessa ser aí De terapeuta Ora Ora pede confirmação de Deus Porque isso aqui Não é normal para mim não Ok Ela fala assim Eu sinceramente não sei Não mantive nenhum contato físico Com eles Um até ameaçou Sair da empresa Porque foi rejeitado por mim E eu me mantive firme Como se nem fosse comigo o assunto E ele simplesmente não aceitava Ele não estava aceitando o meu não Ah mas não aceita mesmo Porque para eles é o fim do mundo É rejeição Né E eles ficam lá insistindo Meu pai do céu Ninguém merece E ela termina dizendo Por mais que eu agradeça Pelo seu trabalho Ainda será pouco Tenho certeza que Deus E os anjos Que nos conectam a você Que eles continuem Abençoando sua vida E quando você liga a câmera E começa a gravar os seus vídeos Acredito que a luz de Deus Ilumina a sua vida Porque existe muito amor E compaixão Por cada uma de nós Ai que linda E ela fala Gratidão 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 Zara Eu que te agradeço De todo o coração Que palavras lindas Que encheram A minha vida de alegria Vocês me fortalecem Vocês me ajudam E juntos Eu sempre digo Juntos somos mais fortes E somos mesmo Somos parte do corpo de Cristo E eu amo todos vocês Que são meus irmãos Em Cristo Jesus É isso gente Muito, muito, muito Muito obrigada Você é linda demais Eu já pude expressar Esse carinho Senti toda a tua energia Me conectei contigo Com a tua história De várias formas aqui Louvado seja o Senhor Pela tua vida Por esse relato Super perfeito E maravilhoso Cheio da luz divina E do Espírito Santo de Deus Que irá tocar almas Irá tocar vidas Irá levar cura Libertação E confirmação E que teu relato Fortaleça Quem estiver aqui Pra ver que sim É possível É possível sair É possível sim Dar a volta por cima É possível recomeçar Uma nova vida Uma nova história Com Deus ali No comando Sim Isso é possível E é só o começo De uma vida linda Abundante Com um propósito maior Que Deus tem Pra cada um De seus filhos e filhas Você é linda Está aqui guardada No meu coração Você E o teu testemunho Que eu sei que será Muito valioso Para todos Que estão aqui assistindo E para quem virá assistir Deus te abençoe Grandemente E eu finalizo E eu finalizo esse vídeo Com muita alegria no coração E deixando um recado especial Que até o dia 31 de dezembro Estamos aí com o desconto Do curso de formação em terapeutas Que começa em maio Você já pode ir lá E fazer sua inscrição O valor continua O mesmo Da turma 2 A partir de janeiro Esse desconto Não estará mais disponível Então corre lá E depois Aqui no canal Eu vou avisando vocês Tudo sobre a nova turma E quando tiverem encerradas As inscrições Também eu aviso aqui Tá bom? Beijos a todos No coração Deus abençoe Grandemente A vida de todos vocês E a gente se vê em breve No próximo relato Se você tiver um relato Para contar para nós Mande para o meu e-mail Relato.sobrevivente Arroba Hotmail.com Fiquem com Deus Até mais Tchau, tchau Tchau